Depois de 22 anos realizando o sonho de várias famílias, agora chegou a hora de eu realizar o sonho da minha família. E aí, pessoal, beleza? Franz Rezende das redes sociais do Azulegista, como eu disse pra vocês, passei muito tempo realizando o sonho de várias famílias e hoje, pessoal, tô aqui pra realizar o sonho da minha família estamos construindo a casa do Azulegista e eu vou levar vocês pra fazer um tourzinho, mostrar como vai ser lá dentro. Beleza? Bora comigo! Pessoal, como vocês podem ver, a casa tá bem no início ainda e esse vídeo é a abertura de uma websérie, a casa do Azulegista. A casa do Azulegista vai ser uma websérie em que eu vou mostrar tudo o que eu planejei, tudo o que vai ser feito aqui, como vai ser feito, as escolhas que eu e minha esposa fizemos pra essa casa, baseado nos anos de experiência que eu tenho com acabamento, construção no geral. Beleza? Então eu vou mostrar pra vocês a primeira coisa, pessoal, que a gente sempre quis era esse espaço integrado entre cozinha e sala. Sabe aquele padrão convencional de cozinha separada da sala? Isso atualmente, pessoal, já tá praticamente descartado nas construções atuais. Esse espaço integrado entre cozinha e sala é bem bacana, por quê? Porque se você recebe seus amigos na sua casa, você tá aqui na sua sala, os amigos aqui, você na cozinha, cozinhando, balcãozinho. Aqui, pessoal, vai ter um balcão, separando, dividindo aqui os dois ambientes e nesse balcão aqui, eu te prometo, hein, vou fazer um passo a passo completo, revestindo esse balcão. Aqui a gente vai fazer o passo a passo da colocação das pias, das bancadas, vai ficar show de bola. Nessa parede aqui vai ficar toda a parte de mídia, televisão, etc. Então aqui você vai ficar, o ambiente social da minha casa vai ser feito aqui, integrado com a cozinha. Beleza, pessoal? Agora eu vou mostrar pra vocês aonde o azulejista vai dormir. Cola aqui. Aqui, pessoal, é onde o azulejista, depois da ralação do dia de trabalho, vem aqui tirar a soneca. Aqui vai ser o quarto do casal, aqui do lado, o banheiro do casal. Essa parede aqui, pessoal, foi projetada pra receber a parte de mídia, televisão e tal. E aqui atrás de mim, na minha frente, quer dizer, a cabeceira, né? E nessa parede aqui, percebam que tem um L aqui, pessoal. A ideia aqui é fazer closet, guarda-roupa, já fica a semente toda integrada aqui. Vai ficar show de bola. Mas quando eu receber minhas visitas, aí as minhas visitas vão ficar aqui, ó. Chega comigo, cola aqui. Aqui, pessoal, é onde eu vou abrigar as visitas. O pessoal que vem visitar a gente de outra cidade, familiares, amigos. A gente vai ter o nosso quarto aqui específico pra isso. Quarto de hóspedes da minha casa vai ser nesse ambiente aqui. E, pessoal, esse ambiente aqui dá um acesso aqui pro luz natural. Vai ser bem bacana. E agora eu vou mostrar pra vocês, pessoal, a parte mais importante da minha casa. Literalmente, é a parte da minha casa em que vocês mais vão me ver. Aqui, pessoal, vai ser o estúdio do azulejista. É nesse ambiente aqui que eu vou montar toda a parte de escritório, estúdio de gravação. Pra aqueles vídeos onde vocês sempre vejam passando aquelas dicas interessantes, dicas técnicas. Vai ser gravado aqui. Nessa parede, pessoal, eu vou fazer um trabalho com revestimento. Fazer as prateleiras pra colocar os produtos ali. Ferramentas, materiais. Pra montar mesmo o cenário, né? E aqui eu vou ter uma bancada, pessoal, onde vai ser a minha área de trabalho, onde eu vou editar os vídeos, meus computadores aqui. Nessa área aqui, literalmente, vai ser a área da minha casa que vocês mais vão conhecer. É desse quarto aqui, desse estúdio aqui, que vai sair muitos dos vídeos de explicativos teóricos do canal Azulejista. E do YouTube e Instagram também, nessa parte mais teórica. Beleza, pessoal? Agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro social, porque ali, pessoal, eu vou fazer um negócio diferenciado. Vem cá. Banheiro, pessoal, social, a gente sempre pensa assim, pô, a minha visita vai vir na minha casa e tal, eu quero fazer um negócio diferenciado. O pessoal tem que entrar e impactar mesmo. Então aqui, pessoal, esse ambiente aqui, a gente vai fazer o envelopamento, né? Piso e parede seguindo o mesmo alinhamento. E naquela parede da janela, no fundo, a gente vai fazer um trabalho top, um revestimento diferenciado, justamente pra dar esse impacto mesmo. E vou sempre passar essas dicas pra vocês, do porquê a gente escolheu esse tipo de material, como executar o assentamento, mostrando passo a passo. E também, pessoal, dar dicas de manutenção, de limpeza, como fazer a manutenção de materiais como porcelanato e outros. Então, pessoal, fica ligado que esse é o primeiro vídeo dessa websérie e espero vocês vendo todos os vídeos dessa websérie. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu vou responder sempre os comentários aqui com novos vídeos, beleza? Valeu, pessoal. Fui!